Apesar da demora, me pediram para eu trazer um vídeo falando sobre o Acheroraptor. Então vamos lá, né? O Acheroraptor foi um gênero extinto de dinossauro terópode dromiosaurídeo que viveu durante a última parte do período Cretáceo, 67 a 66 milhões de anos atrás. O gênero contém uma única espécie, chamada Acheroraptor temerthiorum e como o próprio nome sugere, é classificado como membro da família dos Velociraptorini. Tinha menos que 1 metro de altura e 2 de comprimento. Mas apesar dessas medidas, isso tudo é hipotético, já que os únicos fósseis de Acheroraptor que temos é apenas parte de suas duas mandíbulas, com um dentário quase completo da mandíbula superior. Viveu ao lado de predadores como o Tiranossauro Rex e o Dacotaraptor, outro raptor. E também herbívoros como o Ankylosauro, o Edmontossauro e o Triceratopo. Isso porque ele viveu onde hoje é a formação Hell Creek, mais ou menos em Montana, nos Estados Unidos. E mesmo não conseguindo caçar presas grandes, poderiam ter sido pequenos, porém perturbadores dinossauros. Deixe um like no vídeo e se inscreva no canal, e depois ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade, ok? Sinto muito por não estar postando regularmente, e eu vou tentar postar vídeos novos. Mas é isso, esse foi o Acheroraptor, espero que me compreendam, e espero que tenham se informado mais para quem já conhecia, ou conhecido pela primeira vez para quem nunca o viu. Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até o final esse vídeo, e até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!